Uma época de violência, ignorância e superstição. A época em que a Igreja mantinha as consciências sob a rédea curta do seu controle doutrinário e político, e a época na qual a Europa permaneceu mergulhada por mil anos nas trevas. Essa é a ideia frequentemente veiculada, por vezes amenizada, mas, em geral, é essa a ideia que se divulga a respeito daquele período que a posteridade chamou Idade Média. Mas será que estes mil longos anos foram realmente isso? Vamos conhecer aqui o nosso curso Lendas Negras Medievais. Bom, sejam bem-vindos ao curso Lendas Negras Medievais. Nós teremos quatro aulas. Nesta primeira aula, nós iremos entender se a Idade Média foi, de fato, a Era das Trevas, a Idade das Trevas, como ela tornou-se habitualmente conhecida. Na segunda aula, nós iremos entender uma das instituições medievais que mais atraem indignação e maus sentimentos em relação à Idade Média, a Inquisição. O que foi a Inquisição? Por que ela surgiu? Como ela funcionava? Isso nós entenderemos na segunda aula. Na terceira aula, entenderemos o que significava, o que era a mulher na Idade Média. Ela era, de fato, uma criatura oprimida, uma cidadã de segunda classe, quase que um sub-humano? Ou não? Isso nós entenderemos na terceira aula. E na quarta aula, iremos examinar o que foram as cruzadas. Será que elas foram realmente essas lutas, essas guerras, essa sucessão de guerras de conquista pelas quais a Europa pretendia construir quase que um império pré-colonial em plena Idade Média? A obscuridade, a Inquisição, a opressão à mulher e as cruzadas. Quatro temas que são, em grande medida, que, em grande medida, são ocultados e apresentados sob óticas bastante irreais, com filtro, sob um prisma bastante diferente do que se deu na realidade. Então, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos a este nosso curso. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Lucas Lancaster. Eu sou historiador, professor de História da Igreja. Eu sou fundador da Escola de História da Igreja, que, desde 2021, está dedicada a ensinar a história da Igreja Católica, a história eclesiástica com profundidade. Sou autor de dois livros, publicados pela editora Centro Dom Bosco, Santo Atanasio e a Cris Iariana e São Luís, o rei da Coroa de Espinhos. E esse curso é uma iniciativa da Escola de História da Igreja, que hoje tem já mais de 1.200 alunos, mais de 150 aulas. Mas vamos para o nosso tema. Vamos, objetivamente, para o nosso tema, sem enrolação. Em primeiro lugar, a ideia de idade média. A ideia de idade média, ela é, se vê, não é necessário fazer grande esforço para se concluir, é uma ideia bastante simplista. Muito simplista, na medida em que é uma expressão que faz referência a um período da história da Europa de mil anos. um período que, segundo as classificações, as categorizações tradicionais, se estende do século V até o século XV. dez séculos. De onde surgiu essa ideia de idade média? Ela surge, claro que para os medievais, eles não estavam na idade média. A ideia de idade média surgiu no final da idade média, no alvorecer do período que a história depois categorizaria como era moderna. entre o final da idade média e o início da modernidade, segundo essa classificação tradicional, a ressurreição de uma certa cosmovisão pagã própria da antiguidade que teria, em alguma medida, apenas dormitado na idade média, muitos homens imbuídos por ideias neopagãs passaram a interpretar, a entender que o período que os antecedeu, que imediatamente os antecedeu, que era os séculos XIV, XIII, XII, XI, enfim, era um período de transição entre a antiguidade, entre a idade antiga e a idade moderna. Vocês podem até ver que existe uma contraposição aí, né? Antiguidade, modernidade. O que é, então, uma idade média? É simplesmente a transição de uma coisa para outra. Porque o que importa mesmo é a antiguidade e a modernidade. A idade média é o quê? A transição de uma época para outra, depois da qual os grandes valores da antiguidade teriam renascido. Trata-se, portanto, de uma ideia ideológica que parte do pressuposto de que aquele mundo que brotou a partir do século XV, aos olhos dos seus contemporâneos, era, finalmente, a realização de valores que no período anterior haviam sido anulados. A construção de um mundo novo após uma idade média ruim. Obviamente, essa expressão já está suficientemente arraigada, são cinco séculos de uso, não tem como abrir mão dela. o que nós podemos fazer é, bom, esse período aí que chamam de idade média está longe de ser um período de mera transição entre duas culturas superiores. porque é uma simplificação tola, imaginem, são mil anos os mais variados contextos, os mais variados impérios, os mais variados estados, as mais variadas realidades culturais se sucedendo numa dinamicidade que as pessoas não imaginam que existia na idade média, de modo que agrupar esses mil anos como um todo uniforme, é loucura. É necessário colocar as coisas no seu devido lugar sem cair nesse tipo de simplificação tal como a simplificação que criou a ideia de idade das trevas. Porque vocês verão também em vários lugares, pessoas, a idade média foi isso, a idade média foi aquilo, a idade média foi aquilo outro. Bom, por vezes, para elogiar, para glorificar a idade média, sim, mas houve várias idades médias, vários períodos diferentes dentro desse longo período que a posteridade categorizou como um só. Então, apesar da brevidade do nosso tempo, nosso interesse aqui é dar alguns apontamentos produzir, para utilizar o título de um dos livros de Regina e Pernod que eu recomendo que todos leiam, trazer luz sobre a idade média. Procurando sempre situar, mostrar de qual o momento histórico desses mil anos que nós estamos falando. Não vamos fazer afirmações genéricas para se referir a um período de dez séculos como frequentemente nós vemos serem feitos por aí. Vamos ter honestidade intelectual, colocar as coisas no seu devido lugar. E uma coisa que vocês devem estar se perguntando, alguns de vocês, quais as fontes que você se embasa para falar as coisas que você vai falar aí? Bom, aqui na descrição eu disponibilizei para vocês um link com a bibliografia do nosso curso de História Universal da Igreja, que no momento atual já está lá em momentos avançados da Idade Média, já lá no século XIII. E esse curso tem quatro módulos até agora. E a bibliografia que eu ofereci para vocês é a bibliografia que eu recomendo e que eu utilizo no curso de História Universal da Igreja e que é também a bibliografia que eu vou utilizar aqui hoje. Então, se vocês quiserem conferir, basta entrar lá no documento, vocês verão lá. É a bibliografia do módulo 1, não é esse aqui, porque o módulo 1 é a Antiguidade. As bibliografias dos módulos 2, 3 e 4 é a bibliografia que eu utilizo para a Idade Média. Certo? Então, vamos lá. Uma coisa que se coloca a respeito da Idade Média também que é importante, a questão da Idade, das trevas. De onde surgiu isso? Geralmente, se provoca, há uma má compreensão em relação a essa expressão séculum obscuro, Idade das trevas. Por quê? Não é uma expressão imprópria, desde que você a situe dentro de um contexto e dentro de certos parâmetros. Por quê? Porque foi um cardeal da Santa Igreja, um grande historiador, talvez o grande historiador da história da Igreja, que é o cardeal Barônio, na virada do século XV, século XVI para o século XVII, que utilizou essa expressão séculum obscurum para se referir a um período da Idade Média, mas não a ela toda. Para se referir ao período imediatamente posterior à queda do Império Romano até mais ou menos a ascensão de Carlos Magno, ou seja, grosso modo, século VI e VII. Aí, pegou-se essa expressão, século I obscuro e atribuiu-se a todos os outros séculos a Idade Média, o VIII, IX, X, XI, XII, XII, XIII, XIV, XV. Não. E essa é a questão que nos se coloca para nós nessa aula aqui, a questão da obscuridade. Qual é a ideia? Vamos primeiro colocar o mito, colocar a lenda negra. A ideia de que? Eu vou tentar pintar aqui para vocês. Vou até imaginar aqui agora. Durante, naquela época, os países da Europa viviam sob o julgo da Igreja Católica que, para manter as mentes sob controle, impedia que as pessoas tivessem acesso à cultura, acesso aos livros, acesso e, por consequência, impedia que as pessoas desenvolvessem-se intelectualmente, impedia, consequentemente, que as ciências físicas, as ciências naturais se desenvolvessem e todo mundo vivia com medo do inferno, na pobreza, morrendo cedo, sem entender nada da vida, sendo oprimido e é isso. Obscuridade, treva. Por outro lado, essa ideia, né? Quando se confronta, quando coloca essa ideia diante de uma catedral de Amiens, gera-se uma uma espécie de crise interior, porque como é possível conciliar essa ideia que é só uma ideia com este edifício que existe e que foi construído nesse período que, segundo se diz, era desse jeito. Os mitos que comumente se divulgam a respeito da Idade Média não resistem sequer a um estudo breve, mas bem fundamentado como este que estamos acompanhando aqui. Se você quer aprofundar os seus estudos, considere-se matricular em nossa Escola de História da Igreja. Você terá acesso a mais de 100 aulas apenas sobre a Idade Média. Saia da Superficialidade, matricule-se pelo link no card ou na descrição. Nesta aula, eu gostaria de trazer aqui para vocês alguns apontamentos, porque são apontamentos, no nosso curso de História Universal da Igreja, na Escola de História da Igreja, nós tratamos disso aqui com o que eu vou falar que é o conteúdo das aulas, mas infinitamente resumido. Gostaria de trazer uma luz sobre essa suposta obscuridade que, segundo se diz, existiu durante este período. Mas vocês já devem estar pensando, ah, já vem um aí falar de novo de universidade. Não, não vou falar de universidade. A universidade é a ponta do iceberg, é o final da história. Não vou nem falar disso. Tudo bem, a universidade de Bolonha surgiu lá no final do século XI, mas não, a universidade é uma realidade propriamente do século XIII. Existem universidades que surgiram antes, mas o grande modelo de universidade é a Universidade de Paris, que surgiu no final do século XII, portanto a universidade é uma coisa do século XIII. E é só consequência de um processo longuíssimo de preservação cultural, de renascimento cultural não pagão e de efervescência cultural promovida por aquela que as nações do Ocidente reconheciam como a sua mestra, que era a Igreja Católica. Ah, lá vem um católico falar, é claro que pra você a Idade Média foi uma coisa boa porque você é católico. Não, vamos continuar, vamos vamos tratar as coisas aqui de modo bem sereno e entender as questões sem partidarismos. Olhamos pro começo da Idade Média. Novamente retornando à ideia, a Igreja, ela deixava as pessoas na ignorância. Só que o que nós vamos voltar logo pro início. O que nós vemos logo no início é o seguinte. É uma decadência cultural existente já antes da Igreja assumir as rédeas da civilização. Porque, é claro, e aqui repito, eu estou simplificando bastante, pessoal, eu não gosto disso, mas a brevidade do tempo nos obriga. Bom, se considera que a Idade Média começa com a queda do Império Romano do Ocidente. É um marco, né? 476. Só que a queda do Império Romano do Ocidente não foi simplesmente a substituição de um império por reinos bárbaros, não. A queda do Império Romano do Ocidente teve como causas, para além das invasões dos bárbaros vindos do norte, uma decadência civilizacional dentro do próprio Império Romano que remontava ao final do século II. O Império Romano era uma civilização realmente muito potente que apesar da crise foi sobrevivendo, passou por uma crise muito grande no século III, no século IV se reergueu, graças principalmente às reformas de Diocleciano, de Constantino, depois de Teodósio, adotou o cristianismo, o catolicismo no final do século IV, mas a decadência era tão grande que o Império Romano não pôde sobreviver por muito mais tempo. Isso. As migrações bárbaras colaboraram. Enfim. O ponto é que o que se vê desde o século III pelo menos é uma decadência muito grande dentro do Império Romano e mesmo uma decadência cultural. O Império Romano que caiu, a Antiguidade que chegou ao fim naquele marco não é uma Antiguidade clássica, mas é a Antiguidade que depois se chamou Antiguidade Tardia, uma Antiguidade bastante decadente, inclusive a nível cultural. não se produzia nem nas belas artes e nem na literatura e nem nas grandes ciências especulativas o que se produzia antes, ao contrário. E as grandes mentes, as últimas grandes mentes que a civilização romana pôde produzir não apenas se tornaram católicas, como passaram a integrar o clero católico. Essa é uma coisa bastante notável, que é bastante notada pelos historiadores do final da Antiguidade, como que as grandes mentes que antes procuravam um lugar dentro da burocracia imperial, na verdade, agora vão para a Igreja e vão se tornando bispos e vão alcançando altas posições na hierarquia eclesiástica e na prática preservando o que de bom ainda havia naquela civilização que colapsava. O fato é que, o que nos importa aqui logo de início, o mundo que chega ao fim quando do início da Idade Média já é um mundo de decadência cultural, que não tem nada a ver com a Igreja, ou melhor dizendo, que não é culpa da Igreja de modo algum. E esse momento de queda do século V, se nós fizermos algumas balizas, o ano de 395, a divisão do Império Romano do Ocidente, 406, a grande travessia do Rio Reno pelas tribos germânicas, aquela grande travessia de 31 de dezembro de 406, o saque de Roma pelos visigodos sob a Larica em 410, são alguns marcos que vão anunciando o fim que se consomem em 476 com a deposição do último imperador romano. Esse século V é um século de decadência em todos os aspectos, não apenas cultural, mas decadência civilizacional, política, econômica, de caos social, enfim, e uma época de substituição que dá lugar a uma época ainda mais tenebrosa. Se estabelecem na Europa Ocidental, no antigo Império Romano do Ocidente, povos bárbaros politicamente ainda muito precários, com uma carga cultural muito baixa e cujos costumes dos romanos já estavam bastante decadentes, vieram uns maus costumes principalmente de violência próprias dos bárbaros. A consequência será em poucas décadas uma sociedade bastante barbarizada. A sociedade do século VI, do século VII é uma sociedade muito barbarizada. E nesse processo, qual foi a única civilização, qual foi a única instituição que se manteve de pé? A Igreja Católica. Conheça-se na Escola de História da Igreja tem muitas aulas disso. Conheça-se o que foi aquela época de decadência e veja-se como os bispos da Igreja Católica são Nicásio de Rã, São Cesário de Arte, São Gregório de Tu, São Tuã de Ruém, São Máximo de Turim, São Pedro Crisólogo de Ravena, São estes os homens que sustentam a civilização enquanto tudo desmorona, que mantêm a ordem, que organizam, que governam as cidades ainda existentes, que protegem o povo, são os bispos. Bispos estes que, cumprindo a missão própria da Igreja, lançam a cião em seguida para evangelizar esses povos que ali se estabeleceram. Era aquela, aquele século VI, VII, uma época de trevas? Era, porque era uma época na qual a civilização foi substituída pela barbárie. Porque aqueles povos que ali se estabeleceram e depois aqueles que nasceram da conjunção entre romanos e bárbaros eram povos que não estavam nem aí para as altas, para as ciências, para a contemplação para as coisas do espírito. Era uma sociedade violenta, supersticiosa e quem é aquela que vai se esforçando não apenas para converter em primeiro lugar, porque converte em primeiro lugar, primeiro os francos, os irlandeses, os anglo-saxões, os visigudos, os suevos, os burgundios, enfim, os lombatos, depois os germânicos da atual Alemanha, enfim, a igreja não apenas evangeliza, mas civiliza. E nesse processo, nesse longo processo, existe uma instituição dentro da igreja que desempenha um papel especial que são os mosteiros. Os mosteiros tiveram um papel espiritual tremendo, que os mosteiros contribuíram imensamente para a própria evangelização dos bárbaros, basta lembrar dos monges missionários da Irlanda, basta pensar nos monges missionários beneditinos que se lançaram à evangelização da Inglaterra, da Alemanha, mas os monges também, eles se entregavam à civilização de onde chegavam, claro, porque eles estabeleciam um mosteiro, desbravavam a terra e se instalavam frequentemente em lugares bastante afastados, em pleno campo, em plena floresta e civilizaram as paisagens europeias, limparam matagás, arrancavam árvores, drenaram pântanos, recuperaram as lavouras que as invasões bárbaras haviam abandonado. Pense, por exemplo, nos Vosges, que é uma cadeia montanhosa entre a França e a Alemanha, hoje uma região extremamente rica. Os Vosges só passaram a ser habitados por causa dos monges, que desbravaram aquela terra. O Flandres, região histórica importantíssima entre a Bélgica e a Holanda e a França. Flandres significa justamente terras inundadas. O Flandres só pode ser habitado, só pode ser alcançado pela civilização porque foram os monges de São Columbano, missionário vindo da Irlanda, que se instalaram lá, drenaram as águas invasoras e possibilitaram que ali existisse a civilização. são incontáveis as cidades da Europa Ocidental que surgiram em torno das paróquias rurais, que eram aquelas paróquias criadas pelos bispados em regiões rurais, mas, sobretudo, que surgiram em torno de um mosteiro. Algumas dezenas de milhares de cidades na Inglaterra, na Alemanha, na França, na Itália, surgiram em torno de um mosteiro, claro. Um mosteiro ali se estabelecia, uma comunidade de monges se estabelecia, o povo católico das circanias vinha e se instalava ali sob a proteção do mosteiro junto ao mosteiro para se beneficiar espiritualmente e até materialmente dele. E ali, muitas cidades se desenvolveram. E para o que nos importa aqui, durante esses tempos bárbaros, os mosteiros tiveram um papel intelectual especialíssimo, que é o papel de preservar a cultura. Neste começo da Idade Média, é claro, não houve grandes produções do Espírito, não houve, nós até veremos que houve sim, perdão, houve grandes produções do Espírito, mas nada que se compare, por exemplo, ao que será o século XII e XIII. Por quê? Porque ainda se trata essa de uma época de preservação, não se trata de uma época de reprodução. Se trata de uma época de preservar o que a Antiguidade clássica e a Antiguidade cristã, os primeiros séculos de história da Igreja, com os grandes padres da Igreja, tudo aquilo que havia sido produzido pela Antiguidade pagã e cristã precisava ser preservado do furacão da barbárie. E quem fez isso? Os monges. Aquela célebre imagem que se impõe, uma coisa boa da Idade Média, cuja imagem eu acho que se impôs às mentes. A ideia do monge que copia, os monges copistas ou amanuenses, que vem da expressão em latim, ad mano, à mão, que esses homens que durante séculos e séculos, numa época em que não havia prensa, estavam ali copiando os manuscritos para transmiti-los à posteridade. Os monsteiros da Inglaterra, os monsteiros da Inglaterra anglo-saxã, que lá chegaram, graças ao impulso do Papa São Gregório Magno que enviou em 593, acho, 4, Santo Agostinho da Cantuária e seu grupo de 40 monges para evangelizar a Inglaterra, aqueles monsteiros lá surgidos, que multiplicaram as escolas de calígrafos e que posteriormente, graças ao renascimento carolíngio, iria para o continente. Então, os monges, eles não apenas copiaram, porque o papel dos monges enquanto copistas foi importante, mas a sua contribuição civilizacional dos morceiros naquele comecinho de Idade Média foi, ultrapassou isso de civilizmente copiar, algo que já foi notável, mas Chateaubriand no começo do século XIX dizia o seguinte, os conventos se converteram numa espécie de fortaleza em que a civilização se abrigava debaixo da bandeira de um santo, ali se conservou o cultivo da alta inteligência. Naquele mundo ao entorno, mundo barbarizado, repito, de conflito, de desordem, os únicos lugares em que se pensava nas altas coisas do espírito, da contemplação das verdades, tanto naturais quanto sobrenaturais, eram os mosteiros. Ali no século VI, no sul da Itália, Cassiodoro, do qual nós falaremos daqui a pouco, ele incentivava os seus monges a se dedicarem à vida do espírito, a vida do espírito aqui não apenas à vida espiritual, propriamente dita, mas espírito aqui enquanto potências superiores, a contemplação da verdade, o estudo também. São Cesário de Arles, um importantíssimo bispo francês do século VI, ele estabeleceu para as religiosas a sua diocese pelo menos duas horas e meia de leitura por dia. Calcula-se que um beneditino nos tempos bárbaros, na era das trevas, que é o começo da Idade Média, ele dispunha para sua formação intelectual 1.265 horas por ano, o que permitia que ele devorasse pelo menos 8 mil livros em uma vida monástica de 50 anos. 8 mil livros que claramente ele não tinha acesso porque os livros eram caros, eram livros que ele repetia, que ele lia de novo, lia de novo, lia de novo, até que, sei lá, se ele lisse 100 livros durante a vida, ele decorava os 100 livros porque aqueles livros eram lidos e lidos e meditados e meditados e meditados e aquela ciência se de fato arraigava no seu espírito. E o ensino? Bom, o que havia de ensino nessa época, um ensino razoavelmente sério, era aquilo que era ministrado nos mosteiros. Christopher Dawson diz que ao longo do tempo os mosteiros produziram todos os frutos da alta cultura, arte, música e erudição e transmitiu-se via atividade educacional para a sociedade ao redor. De fato, do século VII ao X os mosteiros foram a única força educacional eficaz que sobreviveu no mundo ocidental. E como eu disse, eu falei, eu tinha dito que não houve grandes obras nesse período, mas houve, eu corrigi, mas houve. Se nós observarmos alguns homens que, todos os homens da igreja, todos os que eu vou falar aqui, eram clérigos, a reação de um, homens que, na barbárie que o cercava, ainda continuavam amando as ciências, amando o conhecimento e se dedicavam, sobretudo, a preservá-lo. Vejamos, em primeiro lugar, o inigualável exemplo de Boécio, este personagem que viveu na Itália, Ostrogoda, que foi, que esteve a serviço do rei Ostrogodo Teodorico, que, em primeiro momento, era tolerante com os católicos, mas, em um segundo momento, voltou-se contra eles, dentre os quais, contra Boécio, seu antigo protegido, lançou-o na prisão, ele morreu na prisão. E quem era Boécio? Boécio era um homem que, naquela época de barbárie, queria, ele que não apenas atingiu largos conhecimentos filosóficos, mas um homem que queria restaurar o ensino da filosofia no Ocidente bárbaro. Por isso que ele traduziu, comentou e colocou ao alcance dos ocidentais os grandes filósofos do Oriente, como Aristóteles, como Platão, como Porfírio. as obras dele não tiveram nenhum impacto no momento, mas foram preservadas, copiadas, traduzidas, e a luz como que foi sendo transmitida de uma geração a outra sem que se apagasse, sem que pudesse resplandecer naquele momento como resplandeceria depois. Praticamente na mesma época que Boécio, na Itália também, Cassiodoro, quando tinha cerca de 60 anos, deixou tudo, na década de 540, retirou-se da vida pública para viver com, para fundar o mosteiro, dedicou-se à piedade, ao estudo das ciências sagradas e ciências profanas também, e ele queria, o objetivo dele era fundar no Ocidente uma escola de teologia como a que ainda existia no Oriente, para dar aos estudantes alta e completa formação. Os tempos não eram ainda propícios, mas ele lançou, ele, Cassiodoro e seus monges fizeram a semeadura, porque depois dele a cultura monástica do Ocidente tornou-se profundamente intelectual e os mosteiros tiveram papel, passaram a ter o papel que tiveram, isso porque ali um homem naquele século VI um homem da igreja desejou isso. Vemos, na virada do século VI para o século VII, um Papa, um Papa dos tempos bárbaros, que é um doutor, que é São Gregório Magno, um homem doutíssimo, que legou à posteridade uma quantidade de obras, sobretudo na teologia moral, a ponto de muitos terem dito que ele foi para a moral, para a teologia moral, que Santo Agostinho foi para a teologia dogmática. Contemporâneo de São Gregório Magno, na Espanha visigótica, Santo Isidoro de Sevilha, que escreveu obras em ciclo, Santo Isidoro que era arcebispo de Sevilha, que legou a posteridade de obras enciclopédicas, como as etimologias, talvez a obra mais notável dele, que se trata de uma enciclopédia na qual estão resumidos todos os conhecimentos da humanidade em todos os domínios possíveis. As etimologias de São, de São, de Santo Isidoro estão explicadas, destrinchadas, gramática, retórica, dialética, medicina, direito, história, ofícios eclesiásticos, a doutrina sobre Deus, os anjos, a igreja, as heresias, sobre as línguas e sobre os idiomas, a oração, o homem, os animais, o mundo, a terra, os metais, a guerra, as construções, o vestuário, a culinária, os diversos utensílios. Era como que muitos consideraram as etimologias de Santo Isidoro feitas ali no século VII, bárbaro, como que o testamento científico da Idade Antiga, da Idade Antiga à Idade Média. Foram as muitas outras obras que ele escreveu sobre tudo quanto é gênero de assunto, a ponto de muitos o terem chamado de A Maravilha do Século. Outros o chamaram de O Santo Domás da Espanha. E na esteira de todos eles, já ali, apontando para a época mais luminosa de Carlos Magno, São Beda. São Beda o venerável que um grande monge, um grande santo inglês que leu todos os autores da Antiguidade Clássica e Cristã aos quais ele tinha acesso e foi escrevendo, a partir desse conhecimento que obteve, obras enciclopédicas também sobre gramática, retórica, poesia, música, matemática, física, astronomia, história, geografia, teologia, exegésia. Numa época em que, diria posteriormente o rei Alfredo o Grande, numa época em que os mosteiros ingleses abundavam em livros. Esses primeiros séculos da Idade Média de fato foram, como diz o cardeal Barônio, uma Idade das Trevas em razão da violência, em razão das desordens políticas, em razão da decadência moral, mas também um período de preparação e de preservação de tudo que de bom havia sido legado pela antiguidade. Esses homens que eu citei aqui, pessoal, não eram pessoas isoladas, ou melhor dizendo, não eram indivíduos sem importância. não. Boécio era o principal conselheiro do rei Ostrogodo. São Gregório Magno foi papa. São Desidoro de Sevilha foi arcebispo de Sevilha, um dos mais importantes homens da Espanha. Vizigótica. São Beda tinha uma influência sem igual na igreja inglesa. Ou seja, são grandes homens, grandes até perante o mundo. O que esses homens, o que esses mestres representaram foi a salvaguarda da civilização e eles conseguiram, esses que eram homens da igreja, lançar as bases sobre as quais se estruturaria toda a cultura cristã ocidental posterior. Nos tempos bárbaros, a igreja salvou um tesouro. O tesouro da civilização clássica e da antiguidade cristã. Mas sempre, isso é importante aqui. Por que esses homens fizeram isso tudo? Por que eles escreveram? Por que eles preservaram a cultura em um momento em que ninguém queria saber de cultura? Por Cristo. Eles não eram beletristas. O seu objetivo era salvar, era servir a causa de Cristo e a igreja. E da igreja. Compreendendo que o conhecimento não afasta de Cristo, ele aproxima de Cristo. Mas um conhecimento ordenado, não um conhecimento ordenado. Tudo isso é clode no final do século VIII com aquilo que a posteridade chamou de um primeiro renascimento diferente do renascimento pagão do século XV. o renascimento carolíngio. Depois de muitos séculos de esforços por parte da igreja, alcançou-se no século VIII, graças ao rei dos francos, ao qual a igreja posteriormente coroaria imperador do Ocidente, Carlos Magno, uma unidade política e cultural e de fé no Ocidente que foi num período de grandes dificuldades um interlúdio bastante luminoso que é o tempo de Carlos Magno. E Carlos Magno, este homem profundamente católico, guiado guiado pela igreja e que tinha como grande objetivo, isso basta conhecer a história de Carlos Magno, mas se de aprender. Na Escola de História da Igreja nós temos cinco aulas sobre o reinado de Carlos Magno. Este homem que tinha como, que entendi que o grande objetivo do seu reinado, do seu império era servir a Deus, ele pensou é necessário restaurar as letras. E para isso ele reuniu no seu palácio em Akin as grandes mentes daquele tempo que soube a presidência de um grande monge inglês Alcuíno de Orque que fora discípulo de um discípulo de São Beda e que havia recebido através de São Beda todo esse conhecimento ligado pela antiguidade preservado durante os primeiros séculos da Idade Média Alcuíno que foi na expressão de Rui Afonso da Consanonis um mentor intelectual da Europa no século VIII Carlos Magno pôs-se a restaurar a cultura a partir daquilo que havia sido preservado nos mosteiros reuniu na sua escola palatina na escola do seu palácio em Akin as grandes mentes do seu tempo todos eles exceção de um homens do clero a exceção de Aginhardo eram todos homens do clero Agobardo Teodulfo Dungal Agimberto Paulino de Aquileia Pedro de Pisa Paulo de Acrono todos os monges ou sacerdotes para fazer com que todo aquele conhecimento que fora preservado fosse trazido à tona é a renascença carolíngia que se deve à difusão das artes liberais do trívio e do quadrívio aquelas artes que possibilitam por isso se chamam liberais que elas libertam o espírito libertam o intelecto para a contemplação de verdades superiores isso ficou conhecido como renascença carolíngia a disseminação de escolas a disseminação a ressurreição de obras a renascença carolíngia não foi tanto marcada pela produção literária mas pela recuperação porque aquele ainda era um processo era uma época de preservação e de recuperação a escrita foi reformada na renascença carolíngia que isso tem grande medida aquelas belas iluminuras medievais com aquela caligrafia tão bela com aqueles desenhos o latim que fora tão abastardado então na França na Itália recuperou a sua pureza voltou-se a estudar as obras literárias da antiguidade voltou-se a dar um lugar de honra a Vigílio e a tantos outros isso sem falar do renascimento artístico que nem tem sido o nosso tema aqui e Chateaubriand citando novamente ao falar de tudo isso desses primeiros séculos da Idade Média sobre o papel da igreja ele fala que os mosteiros que naquele tempo nos mosteiros a cultura da alta inteligência conservou-se ali com a verdade filosófica que renasceu da verdade religiosa sem a inviolabilidade e o tempo disponível do claustro ou seja sem os mosteiros os livros e as línguas da antiguidade não nos teriam sido transmitidos e o elo que ligava o passado ao presente ter-se rompido fecha aspas então só para encerrar essa primeira parte os historiadores de todas as tendências reconhecem isso reconhecem o papel que a igreja desempenhou enquanto baluarte da cultura durante os tempos mais tremendos dos tempos bárbaros durante séculos a igreja a cultura preservou somente a cultura ela pertenceu somente à igreja porque ela escondia de todo mundo não mas é porque somente os homens de Deus somente os clérigos queriam se preocupavam com essas coisas o resto do povo não estava querendo saber nem as elites queriam saber por que tanto esforço e aqui eu volto àquele ponto por que tanto esforço por que estes homens durante tantos e tantos séculos se esforçaram com seu cérebro e com seus braços nessa salvaguarda intelectual não se vê nesses homens uma satisfação pessoal mas a glória de Deus é isso que eles queriam é isso que eles queriam por isso que eu sempre falo o objetivo da igreja não é construir civilização construiu como um transbordado da sua finalidade própria mas o que eles queriam era a glória de Deus e a essa glória a glória de Deus estava subordinada a toda atividade da inteligência a cultura submetida à religião e isso é muito próprio da idade média porque as coisas eram colocadas no seu devido lugar e durante séculos desde Cassiodoro com a ideia que ele teve de criar uma escola que não foi pra frente no sul da Itália até o grande movimento intelectual o grande desabrochar intelectual do século XII nós vemos o que continuamente os papas os bispos os abades empenhados em salvaguardar a cultura numa sociedade que tinha desprezo pela cultura você gostaria você gostaria de estudar história da igreja mas acha que não tem tempo em nossa escola nós disponibilizamos diversos roteiros de estudo para que você possa escolher aquele que é mais adequado a sua rotina o tempo mínimo que nós recomendamos é de uma hora e meia por semana você consegue dispor deste tempo então vem estudar conosco matricule-se pelo link no card ou na descrição e todo esse esforço ele como que tinha uma ele tinha um é um símbolo né que símbolo é o livro para nós é tão simples né nós compramos livros até antigos por vezes um preço tão baixo o livro para nós hoje em dia tem Kindle tem PDF tem não sei o que é muito útil obviamente né mas eu utilizo muito PDF mas nada substitui o livro até pela carga simbólica que esse objeto tem e na Idade Média o livro era amado veja o que Daniel Hobbes ele fala sobre o livro que eu acho que é muito importante aqui nós já estamos chegando no no século XI dizia ele assim no seu esforço de salvar a guarda intelectual o que a igreja ensinou em primeiro lugar a humanidade foi o respeito pelo livro amava-se venerava-se e rodeava-se de zelosos cuidados esse pesado caderno de pergaminho que continha a palavra de Deus ou de um dos seus fiéis e que aliás era raro e que custava caro uma biblioteca de novecentos manuscritos era considerada imensa e causava espanto morre desonrado quem não ama os livros dizia um provérbio um claustro sem livros é um castelo sem arsenal dizia São Bernardo as preciosas obras andavam de convento em convento para que pudessem ser copiadas e no período negro das invasões normandas nos tempos bárbaros nos tempos que sucederam a Carlos Magno os vikings no período negro das invasões normandas a perda das bibliotecas era um dos desastres mais cruelmente sentidos a imagem do monge copista debruçado sobre a sua escrivaninha ao longo de toda a jornada caligrafando ou iluminando as páginas de um evangelho onde o saltério é um daqueles que é uma daquelas aquelas imagens que se fixam em todas as memórias fecha aspas é essa multidão de trabalhadores anônimos esses copistas que nós devemos o conhecimento que temos de São Tagostinho de São Jerônimo de Santa Ambrose mas também de Virgílio de Virgílio de Terêncio de Ovidio de Horácio que nos transmitiram tudo e este conhecimento quando a gente fala de conhecimento fechado nos mosteiros vocês podem pensar que é uma espécie de conhecimento que é uma espécie de doutrina esotérica não não era doutrina esotérica era simplesmente quando nós falamos que eles estavam fechados nos mosteiros eu estou querendo fazer referência a uma realidade até física porque fora dos mosteiros não se queria cultivar as coisas do espírito ali nos mosteiros eles eram preservados quando dentro dos monges saiam bispos saiam homens do clero secular isso também era levado para a vida secular também mas era ali nos mosteiros o local em que aquilo foi preservado durante séculos até o grande desabrochar a partir do final do século XI por que? o século XI não apenas o momento de desabrochar intelectual e cultural mas também o desabrochar da autêntica civilização cristã da idade média que é a cristandade no século XI e início do século XII estamos já distantes dos tempos de Iboécio e de Cassiodoro a igreja já converteu as nações do ocidente as instituições feudais já se cristalizaram suficientemente a igreja já ao longo de todo o século XI empreendeu um longo processo de pacificação da Europa o comércio renasce a produção agrícola atinge um grau muito alto de desenvolvimento e tanto do ponto de vista material quanto moral a civilização cristã ela atinge um grau de maturidade que possibilita aquilo que os historiadores como Charles Hackley chama de renascimento do século XII interessante quando se fala de renascimento do século XII porque quando se pensa em renascimento pensa-se imediatamente em renascimento do século XV renascimento pagão e R. Gini Pernot no seu mito sobre a Idade Média que pergunta-se que diferença porque se diferencia melhor dizendo se identifica o renascimento lá da modernidade com o renascimento da cultura antiga da cultura clássica se nós virmos na Idade Média se percebe que os medievais também tinham um grande amor pelos clássicos tanto os filósofos quanto os gramáticos os retóricos e também os literatos o que diferencia um amor do outro R. Gini Pernot explica na modernidade o que os renascentistas querem na verdade é imitar até o máximo que se puder os antigos os antigos eles se convertem num modelo pronto que deve ser reproduzido imitado emulado de modo idêntico ao que foi ao que eles produziram os medievais não viam assim os medievais amavam os antigos mas dizia grande Bernardo de Chartres entre os séculos 11 e 12 nós do nosso tempo somos anões nos ombros de gigantes essa expressão é dele nós podemos ver mais longe do que eles mas porque estamos em seus ombros essa é a ideia que os medievais tinham dos grandes mestres do passado gigantes em cujos ombros eles estavam mas podiam ver mais longe que eles até porque tinham algo que eles não tinham que era a graça que era a virtude sobrenatural da fé então o medieval ele também ama o antigo clássico mas sabe que pode ver mais longe do que ele por causa da fé então o século 12 ele é o momento de ir romper por uma série de fatores temos duas aulas sobre o renascimento do século 12 de transbordar daquela de toda aquela cultura que for acalentada preservada e reproduzida e agora não se trata mais no tempo de simplesmente reproduzir mas também se produz a partir dela e o centro de produção da cultura naquele momento eram justamente as escolas que a igreja fundava por isso o pensamento escolástico o pensamento que era gestado germinado germinado gestado e produzido ali nas escolas das escolas é bom pontuar uma coisa tem uma ideia que é comumente se existe uma ideia que é admitida por todo mundo é a da ignorância na idade média a ignorância das massas se diz que um povo supersticioso um povo iletrado por isso dócil as instruções de um clero tirânico é um povo mais fácil de controlar mas não é isso que se vê na realidade e se querem as referências para isso as fontes como eu disse estão no arquivo aqui abaixo o primeiro ponto as pessoas eram em sua maioria analfabetas só que é muito próprio da nossa pedagogia da nossa cosmovisão identificar pedagogia identificar conhecimento do alfabeto com instrução por quê? porque no nosso tempo o livro o papel é muito acessível hoje nós utilizamos muito mais para aprender o sentido da visão enquanto para aprender os medievais utilizavam muito mais a audição a leitura do mestre na idade média o livro era raro o livro era custoso o ouvido desempenhava um papel muito mais importante para a educação do que visão um grande exemplo muito interessante que Regina Pernod cita num capítulo dos estatutos municipais de Marseille do século XIII quando vai listando lá as condições exigidas para o bom advogado termina-se com as palavras sim literatus vel non literatus ou seja quer seja letrado ou não porque um homem que conhecia o direito conhecia os costumes era um homem instruído mas independentemente se ele soubesse ou não ler porque o mais importante que ele precisava era conhecer não saber ler ou escrever bem né e sobre isso de dizer que a igreja ela mantinha as pessoas na ignorância para melhor estabelecer na sua autoridade o Regine Pernod fala que isso é o mesmo que aceitar uma pura calúnia contra a qual se insurgem os fatos já desde os tempos bárbaros já desde o século VI a gente vê por exemplo São Cesário de Arles no concílio de Vaison em 529 dizendo que era necessário criar escolas no campo e os bispos que seguiram esse princípio ao longo dos tempos bárbaros que criaram escolas no campo impressionante se esforçaram para isso São Nizia de Lyon Teodulfo de Olé Temcmar de Hans todos fizeram isso em 1179 o terceiro concílio de Latrão terceiro concílio de Latrão décimo primeiro concílio ecumênico da igreja católica sob a presidência do Papa Alexandre III ordenava ao clero que se abrissem escolas por toda parte para instruir gratuitamente as crianças mesmo abre aspas estudantes pobres fecha aspas não era igreja não foi a igreja que que pensou na necessidade em uma sociedade bem ordenada de manter as massas estagnadas na sua ignorância quem dizia isso não era igreja era Voltaire Voltaire dizer isso a igreja nunca disse isso a igreja ao contrário no terceiro concílio de Latrão disse devem-se ter escolas em todo lugar e como era ministrado o ensino na cristandade que é assim no momento da idade média que nos importa aqui agora nesse momento haviam as escolas paroquiais que eram aquelas escolas mais locais as escolas monásticas que remontavam a séculos anteriores elas foram deixando de ter importância para assumir uma importância cada vez maior as escolas episcopais as escolas das catedrais e das chamadas igrejas colegiadas aquelas igrejas que tinham capítulos de cônegos no século XII final do século XII na França existiam pelo menos 50 escolas episcopais que eram como que o prelúdio na verdade prelúdio já eram escolas apertado o nome escola de superior escolas nas quais era cultivado as grandes as artes liberais as grandes ciências do espírito e também outro gênero de ciência e cada uma foi se notabilizando por um aspecto por um é por uma ciência diferente por uma matéria diferente por exemplo Orléans a escola de Orléans no século XII se glorificava como lugar do ensino da gramática e da retórica no século XII século XIII como escola de direito Bolonha se consagrou na opinião europeia como escola de direito as escolas de Salerno na Itália e Montpellier na França se notabilizaram pela medicina Chartres a escola de Chartres grande glória no século XII era a cidade do quadrígium dos estudos científicos sobretudo da matemática durante ao longo de todo o século XII as escolas de Paris foram se firmando como as escolas da dialética e da teologia e não apenas na França na Itália na Inglaterra na Alemanha na Espanha em Portugal a igreja fundava essas grandes escolas que eram o cadinho no qual todo conhecimento que fora preservado durante séculos eclodia produzia se reproduzia e alcançava um patamar de conhecimento de uma amplitude até então não alcançado e como eu disse o método de pensamento e de ensino que floresceu nessas escolas ficou conhecido como escolástica os grandes mestres escolásticos eram os grandes mestres dessas grandes escolas episcopais do século XII que darão lugar a partir do final do século XII as universidades elas gerarão as universidades as grandes universidades que são simplesmente a vocês podem ver a última consequência desse processo muito mais longo que por vezes nós vemos as escolas do século XII eram em grandes aspectos muito superiores às universidades que se viram depois então frequentemente a igreja é muito boa a igreja fundou as universidades gente isso é o final da história a igreja ela preservou tudo que de bom havia sido legado pela civilização antiga e fez florescer e alcançar um grau de desenvolvimento intelectual como nunca a humanidade havia alcançado nos séculos XII e XIII houve sim uma época de trevas na Idade Média mas o apogeu da Idade Média e não foi graças à igreja ao contrário o apogeu da Idade Média foi graças à igreja um momento de luz que é coroado pela inigualável figura de Santo Tomás de Aquino que não por acaso é contemporâneo às grandes catedrais nessa aula aqui nós tratamos resumidamente de uma história muito mais longa eu tenho certeza que vocês não aprenderam isso na escola na verdade que o que vocês aprenderam na escola não é nem 1% do que a Idade Média de fato foi por isso fica aqui o meu convite vamos sair da superficialidade vamos continuar aqui o curso hoje nós vimos que não a Idade Média não foi a Era das Trevas vamos continuar continue aqui amanhã nós vamos falar na Inquisição entender o que de fato foi vocês podem ver que eu simplesmente mostrei as coisas tais como elas foram as fontes repito que estão aqui no link e se você quer se aprofundar ainda mais se matricule na Escola de História da Igreja só sobre a Idade Média nós já temos 91 aulas disponíveis nós disponibilizamos aqui também uma emenda uma lista com a emenda de cada uma das aulas o que é abordado em cada aula para vocês verem que o nosso conteúdo aqui não é nós não estamos brincando aqui nós queremos contribuir para a restauração da história de modo sólido de modo sério e eu agradeço por todos vocês que estiveram aqui conosco hoje amanhã nós daremos continuidade a Holanda das Negras Medievais estudando a Inquisição essa instituição tão detratada tão mal conhecida que gera terror até hoje mas cuja história é bastante diferente do que geralmente se alardeia então fiquem com Deus e até amanhã e até amanhã